Olá pessoal, o Yperf é uma ferramenta de medição de performance de rede e está disponível como software livre. Então vamos ver como podemos medir a largura de banda e avaliar a velocidade da rede utilizando o Yperf. Vamos lá, vamos primeiro entender o sinal que nós temos aqui. Eu tenho dois terminais abertos de dois computadores diferentes, um Windows e um Linux. Ele não precisa de instalação, no Windows basta fazer download e extrair para uma pasta e no Linux você pode utilizar o seu gerenciador de updates, apenas procurando por Yperf 3. Então vamos lá, este lado aqui, no Windows, eu vou subir ele como server no nosso teste. Então vamos lá, fica assim, Yperf 3, traço S de servidor e vou também colocar a porta. Nesse caso eu estou colocando essa porta 9203 porque eu já tenho liberado no meu faro. Você tem que lembrar também que vai precisar liberar no faro local, no host e também possivelmente no faro de rede. E se for fazer um teste pela One, possivelmente deverá fazer ajustes de NAT também. Então vamos lá, está aqui, subiu como servidor na porta 9203. Agora eu vou no Linux, só limpar a tela aqui. Aqui no Linux eu vou utilizar ele como cliente, então eu vou fazer os testes de conexão. Então vamos lá, vou começar por um teste mais simples. Yperf 3, menos C, porque é o cliente, e vai fazer a conexão ao IP 192.168.199.1, que é o IP do meu servidor. A porta 9203, e eu vou estabelecer também um tempo para ele. O tempo padrão é 10 segundos, eu vou colocar 8 aqui, vai ficar um pouco mais rápido. E vou colocar o parâmetro I, para ele imprimir na tela a cada 2 segundos o resultado. Vamos lá. Repare que já começa a transmitir dados, ele vai fazer uma conexão TCP, e o cliente vai enviar tráfego durante 10 segundos, no caso aqui eu setei 8. Em seguida ele vai mostrar a quantidade de dados transferidos e velocidade atingida. Está aqui, vamos analisar rapidamente o resultado que temos na tela. Ele conectou o servidor na porta 9203, e a porta local aqui foi a 39888. E ele fez essa transferência, repare que aqui, cada intervalo é um intervalo de tempo em segundos. Repare que esses 2 segundos aqui, depois é o inicial da próxima linha. E como eu pedi para ele a cada 2 segundos mostrar na tela para nós, ele está mostrando aqui a cada 2 segundos. Termina no segundo 4, depois começa no segundo 4 na próxima linha. E aqui também o que ele tem? A transferência, os dados que ele transmitiu, e a largura de banda alcançada. Aqui tem essa coluna que é a retransmissão TCP. Teve só uma retransmissão no início. E esse aqui é a janela de congestionamento, a janela TCP, que ficou em 66 KB. E a janela TCP é que ela vai indicar o tamanho do pacote. Ele espera o pacote chegar do outro lado, e após isso ele calcula o tamanho da próxima carga que ele deve receber. Em redes mais rápidas, esse valor costuma ser menor. E aqui ele já conseguiu fazer um resultado, foi um teste curto, ficou na casa dos 551 Mbps, o throughput. E aqui ele mostra como sender e como receiver. Vamos fazer mais um teste de conexão aqui. Deixa eu subir o mesmo comando, a porta é a mesma. O tempo eu vou colocar um pouquinho maior, 12 segundos. Também vou colocar para ele imprimir na tela a cada 2 segundos o resultado. E posso colocar assim, múltiplas conexões. Por exemplo, vou colocar duas conexões simultâneas ao mesmo tempo. E vou setar aqui o tamanho da janela de congestionamento. Eu vou colocar aqui 260K, por exemplo. E vamos mandar. Repara que ele conectou dois canais diferentes. E já criou uma janela de congestionamento de mais de 260 bytes. A janela de congestionamento também vai depender do outro lado. Então, não é um parâmetro que a gente seta aqui e fica estável. Ele depende muito dos dois lados. Na verdade, estou avaliando a rede, mas ele depende muito dos dois dispositivos. Que estão um do lado do outro. E sempre na velocidade da rede, às vezes um dispositivo mais lento. Que acaba determinando a velocidade da rede. Vamos analisar rapidamente o resultado aqui. Repara que ele fez dois canais. Duas conexões simultâneas. E aqui ele me deu o sumário. Ele chegou na casa do gigabit. E realmente, essa placa que eu tenho no servidor. Ela opera na casa do gigabit. Então, aqui já me dá o resultado. Não vou ficar aumentando em muitos detalhes para não estender demais. Eu vou fazer mais um teste aqui, mas eu vou trocar o protocolo. Por exemplo, eu posso colocar em vez do TCP, porque ele envia sempre uma carga TCP. Eu posso mandar um dado aqui com o DP, por exemplo. E não podemos esquecer que a gente tem que liberar no file. Se tiver um file externo, possivelmente ajustes de NAT também. Eu vou colocar o parâmetro B, que é para aumentar um pouco a carga do pacote. Fazer um pacote de uma carga um pouco maior, na casa do giga. Vou colocar um tempo aqui de 8 segundos, para não ser demais também. E vou para imprimir na tela a cada 2 segundos. Mesma coisa. Repare que agora o teste foi enviando datagramas do protocolo UDP. E aqui no lado do servidor, a gente vê que ele também calcula o jitter, que é o atraso nessa entrega, na entrega desses datagramas. Ele é diferente do TCP, o UDP funciona de forma diferente. Mas ele calcula também esse atraso. Até aqui ficou um atraso um pouco elevado nesse meu teste. Mas tudo bem, isso é apenas um ambiente de testes. Deixa eu mandar aqui na casa de 1 MB, por exemplo, o tamanho do datagrama. Ele varia um pouco no início, isso é comum, né? Aí você vai avaliando a rede conforme a sua necessidade. E o jitter não variou muito, mas baixou um pouquinho. Tudo bem. Só que aqui, por exemplo, eu tive muito mais perdas no teste anterior. Aqui, a transferência de dados, a largura de banda alcançada, o jitter. E aqui, lost e total dos datagramas. Então, aí vê que teve bastante perda de dados. E aqui, como eu diminui a carga para cerca de 1 MB, ele aqui já teve 0% de perda. Ficou mais estável a conexão. Vou fazer um testezinho agora ao contrário. Porque como a gente quer testar o throughput com eficiência, nós podemos testar o envio de dados e também no sentido reverso. Fazer download do servidor. Neste caso aqui, nós, o cliente, está enviando dados para o servidor. Então, vou fazer um teste reverso. Eu vou pegar aqui o teste que a gente estava fazendo antes com o protocolo TCP. Só que agora eu vou colocar, eu vou tirar também o tamanho da generação de consticionamento. E vou também tirar as conexões simultâneas. Vou colocar o R, que é reverso. Que agora ele vai fazer o oposto. Agora, quem vai enviar dados é o servidor. O servidor envia dados, o cliente recebe dados. Ele é bastante robusto, a ferramenta é bem interessante. Serve para diversos tipos de testes, sabe? Isso você vai avaliando com o tempo, conforme a necessidade da sua rede. E também, se você precisar, você pode fazer um teste, por exemplo, para fora, pela One. Por exemplo, aqui, IPF3, menos C. Vou conectar em um servidor de teste externo. Tem que usar a porta correta. Simples assim. Eu acho que eu vou colocar só mais o tempo também, aqui, 8 segundos. Só para a gente ver que o teste já varia bastante. Ele tem uma série de parâmetros e você vai testando, vendo. Repare que aqui, a generação de consticionamento já ficou um pouco menor, estabilizou na casa 65. Significa que a rede está rápida. Em redes de latência maior, como, por exemplo, conexões via satélite, a tendência da generação de consticionamento ser maior, porque ele demora mais para entregar os dados e ter a confirmação do TCP. É isso que eu queria mostrar por hoje, pessoal. Espero ter ajudado. Um grande abraço.